Estamos a falar da reunião ministerial do dia 22 de abril. Num determinado momento do encontro, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, pediu a prisão dos ministros do SPF. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu poderia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo. Se sentem inexpugnáveis. Eu tive o privilégio de ver a mais da metade aqui desse time chegar. Eu fui secretário executivo do ministro Onyx. Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais... O povo está gritando por liberdade. Ponto. Eu acho que é isso que a gente está perdendo. Está perdendo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. Vamos ver o que me trouxemos. Vamos lá.